Senhor, chamaste-me, aqui estou Chamaste-me, aqui estou Oh, chamaste-me, aqui estou Senhor, chamaste-me, aqui estou Chamaste-me, aqui estou Oh, chamaste-me, aqui estou Senhor, chamaste-me, aqui estou Chamaste-me, aqui estou Oh, chamaste-me, aqui estou Senhor, chamaste-me, aqui estou Chamaste-me, aqui estou Oh, chamaste-me, aqui estou Oh, chamaste-me, aqui estou Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir Foste mais forte e tiveste poder Desfaleci sem forças pra lutar Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir Foste mais forte e tiveste poder Desfaleci sem forças pra lutar Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir Foste mais forte e tiveste poder Desfaleci sem forças pra lutar Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir Foste mais forte e tiveste poder Desfaleci sem forças pra lutar Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir Foste mais forte e tiveste poder Desfaleci sem forças pra lutar Desfaleci sem forças pra lutar Quem perde a vida por mim Quem por mim perde a vida Este sim a encontrará e a de viver Viverá para sempre Quem por mim perde a vida Quem por mim perde a vida Quem por mim perde a vida Este sim a encontrará e a de viver Quem por mim perde a vida Este sim a encontrará e a de viver Viverá para sempre Quem por mim perde a vida Quem por mim perde a vida Este sim a encontrará e a de viver Este sim a encontrará e a de viver